Item 9, processo 48.521.96.2013.95. Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, metropolitana e eletricidade de São Paulo, S.A., em face do auto de infração 335-DN-2145-2011, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, por meio do qual foi aplicada penalidade de multa em decorrência de fiscalização comercial específica referente à verificação do cumprimento da determinação DC-1 do termo de notificação 359-2001 e do subsequente auto de infração nº 33-TN-359-2001, quanto às providências de pagamento do ressarcimento à usina São Pedro. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Esse processo está até um pouco longo, mas eu acho que é importante porque é uma questão relevante até para, em termos de orientação, tanto interna, mas principalmente com as agências conveniadas. Então, em 21 de 6 de 2000, a CSPE, atual Arcesp, que é a Agência de São Paulo conveniada com a ANEL, iniciou um processo de mediação para solucionar divergências em relação aos pagamentos devidos sob o contrato celebrado em 11 de 7 de 1949, entre a Companhia Fiação e Tercelagem São Pedro, usina São Pedro, e a Light da época, a qual foi sucedida posteriormente a Light, pela S. Eletropaulo, onde o cliente cedia o direito de vazão do rio Tietê, a Light, para acionar a usina em contrapartida do fornecimento de energia elétrica sem o correspondente pagamento. Foi um acordo feito lá naquela época. No curso do processo de mediação, não se chegou a um consenso entre as partes, tendo a agência estadual emitido em 8 de 5 de 2001, o termo de notificação número 359, determinando que a concessionária pagasse à usina São Pedro o valor considerado devido de R$ 1.475.000, pouco mais que isso. Aqui já foi, no meu modo de ver, o primeiro equívoco do processo. Quer dizer, no âmbito de uma mediação, a agência estadual, no caso, migrou para um processo punitivo que não é próprio. A Eletropaulo apresentou defesa ao referido o termo de notificação, alegando não existir qualquer valor a ser pago à usina São Pedro. Todavia, a agência estadual não acolheu os argumentos apresentados pela concessionária e lavrou o alto de infração 33, de 20 de 8 de 2001, mediante o qual aplicou multa no valor de R$ 48.898,00. Resignada, a concessionária interpôs recurso administrativo para a própria agência estadual, o qual não foi conhecido por ser intempestivo. Uma vez transitado em julgado a decisão administrativa, a agência estadual encaminhou os autos para a Procuradoria-Geral da ANEL para promover a inscrição do débito na dívida ativa, com a consequente execução. Segundo a PGE, embora tenha sido emitida a certidão de dívida ativa 01-2002, a execução fiscal não chegou a ser ajuizada em virtude de decisão judicial proferida nos autos do processo, atualmente em trâmite na sétima vara federal do Sessão Judicial do Distrito Federal, suspendendo a exigibilidade do crédito. Inobstante o ajuizamento da ação judicial visando a desconstituição da multa aplicada pelo autoinflação 033, mitilapilar SESP, a agência estadual empreendeu nova fiscalização a fim de verificar se a concessionária pagou o ressarcimento à usina São Pedro. Como a S. Eletropal não apresentou qualquer documento comprobatório que tenha efetuado o citado pagamento, a usina São Pedro, a agência estadual, emitiu o termo de notificação 21-42-2011, por meio do qual fixou um prazo de 15 dias para que a concessionária efetuasse o pagamento da importância de R$ 1.475.000,00, corrigido monetariamente desde dezembro de 1997. Por sua vez, a concessionária apresentou defesa sustentando que o referido termo de notificação deveria ser arquivado em face da ocorrência da dupla penalidade, pois já havia sido apenado pelo descumprimento de determinação contida no termo de notificação número 359-2001. A SESP não acolheu a defesa da concessionária e, em 25 de 5 de 2011, lavrou o auto de inflação número 335-TN, mediante o qual aplicou a penalidade de multa a S. Eletropal no valor de R$ 9.420.000,00, por descumprimento de determinação exarada no âmbito do processo de mediação anteriormente instaurado, cujo objetivo foi solucionar a divergência entre a concessionária e a usina São Pedro. Em 13 de 6 de 2011, a S. Eletropal interpôs recursos contra o mencionado auto de inflação, argumentando, em síntese, ocorrência de bis em idem, pois, em função do não pagamento do valor supostamente devido à usina São Pedro, já foi prevista a aplicação de multa pelo descumprimento de determinação constante do auto de inflação 33-2001. Também alega que a pretensão punitiva da SESP escreveu em 3 de 8 de 2006, segundo o artigo primeiro da lei 9879-99, que prevê o prazo de 5 anos para a autoridade administrativa punir o agente. E não houve nenhuma causa de suspensão nem interrupção da prescrição. Alega também a Eletropal que a multa é desproporcional e não razoável, pois equivale a seis vezes o valor originalmente estabelecido pela SESP, como devido à usina São Pedro, e há visto de motivação da dosimetria adotada pela fiscalização, sem indicação de cálculo da dosimetria com base nos critérios previstos no artigo 15 da Resolução 63-2004. Exercendo o juízo de reconsideração, a SESP manteve a multa aplicada conforme decisão publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 8 de 3 de 2013. Em 11 de 3 de 2013, os autos foram enviados a ANEL na condição de última instância recursal administrativa. Estado a se manifestar sobre o assunto, a PGE, por meio do parecer 476-2013 e 17 de setembro, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso da SESP manteve a multa 14 de 3 de 2013. Este caso foi examinado pela Procuradoria por meio do parecer 476-2013. Como destacado pelo relator, este é um caso emblemático, porque ele tem irregularidades desde o início até o fim, que, se consoante o parecer da Procuradoria, simplesmente são vícios insanáveis que dão e seja a própria desconstituição do autoinflação. Já de início ocorre a irregularidade, como destacado, porque o processo teve início com uma mediação solicitada pelo consumidor e o nosso processo de mediação tem a natureza de auto-composição da LID. E o que fez a agência conveniada foi, no curso dessa mediação, fazer uma determinação entendendo já que tinha razão o consumidor. Isso é importante destacar porque isso é algo que pode acontecer até nos nossos processos de ouvidoria, do call center, da ANEL, o consumidor não necessariamente precisa se conformar com a decisão, com a orientação feita nesse processo de ouvidoria. Agora, se ele fica insatisfeito, isso já vem na própria correspondência que encerra o procedimento, ele pode dar início a um processo administrativo, ele faz uma requisição, uma petição junto à ANEL e aí sim é instalado um processo e aí não é mais uma mediação, uma ouvidoria, mas aí sim a agência decide e exaure e dá um despacho e por conta desse despacho, aí sim há uma determinação pela qual a distribuidora não pode se omitir e tem que cumprir, aí sim há uma determinação da ANEL. Então, isso se faz com a instalação no processo administrativo próprio, específico, não no curso da mediação. Então, o que fez aqui a agência foi uma determinação no curso de uma mediação e pelo descumprimento da determinação, exarou lá em 2001 um alto de infração por conta desse descumprimento. Agora, em 2011, ela exarou um novo alto de infração pelo descumprimento da mesma determinação que é o ressarcimento ao consumidor, quando na verdade essa decisão de ressarcimento do consumidor e a primeira multa já tinha sido suspensa por uma decisão judicial, a segunda falha, que claramente é a situação de bis em líder. E a terceira falha é a de motivação, porque a fixação do valor de cerca de 9 milhões aqui da multa, resultou simplesmente de um cálculo do valor atualizado do que deveria ter sido ressarcido à usina São Pedro, multiplicado por 2. Quer dizer, não teve nenhuma aderência em relação aos critérios de dosimetria da resolução 63 e uma motivação absolutamente eficiente. Então, por conta dessas verificações, a Procuradoria opina pelo provimento do recurso e pela desconstituição do alto de infração. Então, o recurso da S-Eletro-Cave foi interposto tempestivamente, portanto deve ser conhecido. No mérito, o parecer da PGE, é claro, e não deixa margem para dúvida, razão pela qual merece ser acolhido na íntegra, se não vejamos. Na verdade, o doutor Ricardo já resumiu aí o parecer, está na mesma linha do meu voto. Mas, ao então comparar o termo de notificação 359-2001, que originou o alto de inflação 33, com o termo de notificação 21-42-2011, que fundamentou o alto de inflação 335, constata-se que ambos apuram o mesmo fato. No termo de notificação 359, a S-Eletro-Paulo recebeu a determinação de efetuar o pagamento ao consumidor da importância de 1.475.000, corrigido monetariamente desde dezembro de 97 até a data do seu efetivo pagamento, conforme cláusulas aí mencionadas. Sobrecido no contrato avalado entre as empresas, enviando cópia do comprovante de pagamento à CSP. Essa foi, então, a determinação. No termo de notificação seguinte, o 2.142-2011, a agência estadual registrou que a concessionária, abre aspas, também, não apresentou à equipe de fiscalização quaisquer documentos comprobatórios de que tenha efetuado pagamento ao consumidor, usina São Pedro, conforme disposto na determinação de C01, daquele termo primeiro. Assim, ao imputar a S-Eletro-Paulo penalidade de multa por descumprimento de determinação quanto aplicada a sanção pelo mesmo descumprimento, a CSP acabou por penalizá-la duas vezes pelo mesmo fato, ou seja, incidiu em bis em idem, o que é vedado no ordenamento jurídico. Mediação administrativa versus arbitragem, que é o que também o doutor Ricardo já comentou em relação ao procedimento de mediação, a PGE, ressalta que a agência estadual confundiu o Instituto de Mediação Administrativa com o processo administrativo sancionador. Mediação é um processo de autocomposição assistida, ou seja, duas partes em conflito são auxiliadas por uma terceira parte sem interesse na causa, que facilitará a solução negocial da controvérsia. Já o processo administrativo sancionador visa apurar eventual ilícito administrativo praticado por alguém ou por alguma empresa. No presente caso, observa-se que a usina São Pedro, na condição de consumidora de energia elétrica, buscou o caminho da mediação administrativa para solucionar a divergência relativa ao contrato firmado com a concessionária. Se desejasse provocar na jurisdição administrativa comum, deveria tê-lo feito mediante um requerimento de abertura de processo administrativo ou de denúncia de suposta conduta ilícita por parte da concessionária. A PGE salientou ainda que o mediador não decide e não impõe. Sua função é tão somente esclarecer as partes sobre o que fizer necessário na busca por uma solução que deverá ser encontrada pelos próprios interessados. Em outras palavras, o mediador não é árbitro, ou seja, autoridade e imbuída do poder de decidir. Assim, a determinação imposta pela CESP revela-se impropriedade inapropriada ao caso em tela. E conforme esclareceu a PGE, a concessionária somente poderia deixar de cumprir determinação da ANEL após a existência de uma decisão definitiva sobre o mérito da matéria que, na hipótese dos autos, não ocorreu em razão da equivocada lavratura do alto de inflação em sede de mediação administrativa. Com relação à dosimetria, carência de motivação, que é outro aspecto alegado pela Eletropal, além do mais, verifica-se da leitura da exposição de motivos que o alto de inflação 335, segundo, emitido em 2011, também padece de vício de motivação referente à dosimetria da multa imposta à concessionária. A agência estadual fundamentou sua decisão nos seguintes fatos. Houve o descumprimento de uma determinação com o trânsito em julgado administrativo, apreciando o mérito pela própria ANEL. Feriu o disposto na décima primeira cláusula, da cláusula oitava do contrato de concessão 16298, com a ANEL. Não atendeu ao disposto no inciso 16 do artigo 7 da resolução 63 de 2004 e possibilitou vantagem financeira para a concessionária com prejuízo para o cliente, em decorrência do não pagamento da importância devida, já mencionada, que esse valor de 1.475.000, a preço de dezembro de 1997, por período superior a 14 meses. Ao final, a CESP destacou que a multa estava sendo estabelecida discricionariamente no valor igual a duas vezes o montante devido, corrigido monetariamente com a aplicação do IGPM, ao valor original, no caso de um preço de dezembro de 1997. Então, esse valor atualizado, a multa foi calibrada em duas vezes o valor corrigido. Então, correspondendo, portanto, em abril de 2011, a um valor de R$ 9.420.000.000. Essa foi a forma como a CESP encontrou de sustentar a dosimetria da multa. Conforme ressaltou a PGE, a motivação da penalidade não necessita ser exauriente, prolixa, podendo ser concisa. Porém, a sanção imposta deve ser motivada, razoável e proporcional, em obstiência ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.784,99. A simples remissão genérica ao artigo da Resolução Normativa nº 6.3, em que a conduta da concessionária foi tipificada, não é uma motivação válida. Em outras palavras, a motivação do valor da multa deve ser embasada em fatos concretos, e não em ilações e opiniões do órgão fiscalizador. Ou seja, não basta agravar o valor da multa, simplesmente por entender que a infração foi grave ou porque a concessionária teria descumprido determinação normal ou norma setorial. Ao contrário, deve-se apontar fatos concretos e específicos para majorar ou reduzir a penalidade imposta à infratura. A PGE observou também que o critério de dosimetria utilizado pela agência estadual desviou da sistemática prevista pela Resolução Normativa nº 6.3, visto que o valor da multa foi fixado no dobro da suposta indenização devida à usina São Pedro, corrigida monetariamente desde dezembro de 1997, quando deveria ter sido estabelecido, tendo como base de cálculo o faturamento da concessionária. Isso é o que disciplina o nosso regulamento. Outro ponto, não menos importante, é que a ANEL, ao contrário do que afirmou a agência estadual, não apreciou o mérito do processo administrativo que resultou na lavratura do auto de infração, no caso do TEN 33, uma vez que a concessionária interpôs seu recurso intempestivamente, conforme já foi mencionado. Os autos foram encaminhados para a ANEL apenas para a cobrança do crédito. Portanto, o valor, o fato de a penalidade não estar devidamente fundamentada, reforça a decisão do considerar invado o auto de infração. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, em face do auto de infração 335-TN-2142-2011, de 25 de 5 de 2011, lavrado pela Arcesp e, consequentemente, cancelar a penalidade de multa imposta pelo referido auto de infração. É o voto, em discussão, em votação. Acompanho o relator. Em voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso da Eletropaulo, em face do auto de infração 335, lavrado pela Arcesp, e cancelar, então, a penalidade de multa imposta pelo referido auto de infração. Próximo item.